O jornal The New York Times faz hoje um alerta das autoridades sanitárias do mundo e utiliza a situação da pandemia no Brasil como o pior exemplo. O artigo de 118 mil pessoas já contraíram a doença ao redor do mundo e o que chama a atenção para a crise da Covid no Brasil. Destaca o colapso do sistema de saúde pública e ressalta que nenhum outro país saiu vendendo um sindicato tão grande com tantos reportes mortos. Bom, são dois destaques muito importantes que chegam da nossa equipe de apuração. Primeiro, a gente vai para as informações da capital do país. Apareceu uma data para o início da campanha nacional de vacinação contra o coronavírus contra a Covid-19. Diga, Larissa Arantes. A gente vai para as informações da pandemia no Brasil. A gente vai para as informações da pandemia no Brasil. Pelo menos duas condições para que essa vacinação comece no dia 20, na quarta-feira da semana que vem. Primeiro, essa notícia tem que ser verdadeira. Veio da palavra da Federação Nacional dos Municípios reunida com o Ministério da Saúde, que ainda não confirmou. Segundo, depende da realização dos exames, da conclusão dos exames que fazem isso, no domínio, que era a data já especulada há alguns dias. E foi divulgado, foram divulgados os currículos dos cinco integrantes da comissão que vai analisar todos os dados referentes à Coronavac, a vacina produzida pelo laboratório chinês Novak e pelo Instituto Putandã do Estado de São Paulo. Essa é uma das notícias. Mais notícias de hoje. Depois tem mais. Mais notícias de hoje. Mais notícias de hoje. Muitos emagrinos têm uma doença, que é uma doença ou deficiência permanente, que tem mais de 18 anos. E aí na repescagem a gente tem três grupos. Pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidade de 38 anos ou mais e profissionais de saúde de 26 anos ou mais. As pessoas dão uma senha pra que elas não tenham que dormir na frente do posto de saúde, né? Silvana Chora. Olha, bastante. Ah, bom, olha a Silvana, a Ramiro e a fila, sabe como é que é, né? Você não sabe, sabe que vai ter vacina, sabe que não vai ter, você corre. Você só vai, tem gente que vai até na noite anterior. Qual será o futuro da nação? Eu não sei. Qual será o futuro da nação? Eu não sei. Hoje eu levantei e não vi nada. O dia amanheceu tão escuro Eu ligo o rádio e a TV E não diz nada Qual será o futuro da nação? Eu não sei. Qual será o futuro da nação? Eu não sei. O dia amanheceu tão escuro Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado.